Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou compartilhar a ideia desse projeto aqui, projetinho simples. Resumindo, digamos, seria um sistema para abertura de portas ou travas através de senha. Inseriria uma senha e verificaria. Se estivesse correta, abriria ou executaria alguma ação. Poderia ser utilizado em fechadura de porta, de cofre, coisas do tipo. Então eu vou falar também nessa questão de ser algo com o conceito de acessibilidade. Já que se faz só de uma maneira, acaba sendo uma limitação. Por exemplo, para quem possui algum tipo de deficiência, por exemplo, deficiência auditiva, deficiência visual. Então dessa maneira é uma adequação para esses casos. Uma coisa ou outra, obviamente, sempre pode ser melhorada. Então essa é a ideia de compartilhar o projeto. Basicamente o funcionamento, aonde tiver essa aplicação, vai se resumir, digamos assim, na interação entre a pessoa e o sistema através de quatro botões. Sendo que desses botões, três são especificamente para elaboração da senha, ou seja, para alteração da senha, para modificar o valor. E poderia ser com muitos outros caracteres. Por exemplo, com três botões, eu vou conseguir combinação de três números. Se eu quisesse que tivesse a combinação de quatro números, então eu precisaria de quatro botões para essa função específica. O quarto botão desse sistema aqui, da maneira como eu montei, é o botão que verifica se a senha está correta, executa uma ação ou executa outra. Então eu já vou logo mais falar a respeito da lógica da programação que eu utilizei aqui para que isso fosse uma possibilidade, apenas com quatro botões. Três para a senha, um para a verificação. A ideia aqui, como aqui não tem um atuador solenoide, eu estou utilizando um motorzinho, que ele vai ser acionado de acordo com a senha estar correta. Poderia ser um atuador solenoide, mais indicado para a questão de portas e coisas do tipo. Só que em algumas situações, um motor também seria uma boa aplicação. Se tivesse movimentação de mecanismo e tal, também poderia ser adaptado para esse conceito. E aqui também, utilizando alimentação externa e não alimentação do Arduino. Dá para utilizar a alimentação do Arduino? Dá, desde que esteja dentro ali das capacidades. Mas você acaba ficando limitado àquelas capacidades. Quando você faz a alimentação externa desse seu atuador, seja um motor, seja um atuador solenoide, aí você tem uma amplitude de possibilidades maiores. Então, o motor fica representando como se fosse um solenoide, mas como mencionado em alguns casos, seria necessário talvez mesmo um motor. Alimentação externa, eu tenho um relé também. Então, para que se tenha alimentação do motor, é feito o acionamento do relé. Então, só o relé está adequado à voltagem do Arduino. Então, precisaria ser um relézinho de 5 volts. Na questão da acessibilidade, então, foi pensado em duas situações. Eu tenho, para constatação, digamos assim, de que o botão foi pelo menos pressionado uma vez, seja ele de senha ou de verificação, eu tenho uma constatação luminosa, que é um LED, e tenho uma constatação sonora. Então, toda vez que eu pressionar um botão, na hora que estiver em funcionamento o sistema, pressionei o botão, se esse pressionamento foi identificado, o LED vai piscar uma vez e vai ter um BIP. Então, aí que está a questão da acessibilidade. Se eu ponho só um LED, como uma pessoa com deficiência visual teria a capacidade de utilizar isso? Ou se eu ponho só o BIP, como uma pessoa com deficiência auditiva teria a possibilidade de utilizar? Então, tendo os dois, atende a maioria dos casos. E é um projeto, digamos assim, de baixo custo. Já que poderia ter também uma telinha para mostrar ali qual é a senha e tal. Mas, enfim, aqui vamos ficar no mais simples mesmo. Então, vamos agora entrar na questão de como funciona o conceito da programação aqui, como que eu fiz essa programação. Então, aqui temos os três botões, vamos considerar aqui os três primeiros, um, dois, três e o botão quatro. O botão um, o botão dois e o botão três, eles são para a senha. Então, vai ter, digamos assim, a senha um, a senha dois e a senha três. Toda vez que eu pressiono uma vez um botão desse, ele vai atribuir para a variável que eu criei a somatória de mais um. Então, por exemplo, se começa sempre com zero. Apertei uma vez, a variável que está associada aqui, ela vai receber o valor de um. Apertei duas vezes, dois. Apertei mais uma vez, três. E vai progressivamente, limitado a nove dígitos. Então, pode ir de zero a nove. Depois que eu apertar mais uma vez, ele zera. Ok? Então, aí já tem a lógica de programação ali. O mesmo vale para o botão dois e o mesmo vale para o botão três. Quando eu aperto o botão quatro, o que ele faz? Ele verifica lá nas variáveis o valor delas. Qual é o valor que está no botão um? Qual é o valor que está no botão dois? Qual é o valor que está no botão três? E ele vai comparar se os valores que estão nas variáveis atribuídas ao botão é igual ao botão da senha estipulada. Nesse caso aqui, a senha estipulada é feita através da programação. Poderia fazer uma programação para mudar a senha e tal. Eu quero fazer o projeto mais básico. Então, para alterar a senha, você precisaria conectar e alterar na programação. Então, vamos agora aqui dar uma olhadinha na programação. Então, aqui, nessa questão da acessibilidade, toda vez que pressionar um dos botões, vai ligar o LED e vai ter o BIP. Na programação, o que eu fiz na programação aqui? Eu tenho as variáveis que eu criei aqui. As variáveis que são importantes. Então, eu tenho a variável que eu coloquei como BT1, BT2 e BT3. Botão 1, botão 2, botão 3. Aqui tem as variáveis da senha. Senha 1, senha 2, senha 3. Essa variável, ela está com valores fixos. Então, eu defini que a senha é 242. Ok? Senha 242. Essas variáveis aqui, o BT1, BT2 e BT3, ele vai receber valores de acordo com o pressionamento. Sempre começa em 0. Quando eu clicar aqui em 1, a programação já está rodando. Aqui no BT1, vai ter valor de 1. Acho que, pelo menos nesse ponto, todo mundo já entende de variável e tal. Então, pode ser 1, 2, 3, 4. Quando eu apertar o botão de verificação, ele vai comparar o valor do botão 1 com a senha 1. Do botão 2 com a senha 2. Com o botão 3, com a senha 3. Se coincidir, ele executa a função. Logo abaixo, está declarado os pinos. Então, temos 4 pinos de entrada, que são os pinos dos botões. E temos 3 pinos de saída aqui. Que é um pino que liga o relé, que vai funcionar para ligar o relé. Ligar e desligar o relé. Tem um de saída que é para ligar o LED. E o de saída que é para ligar o buzzer, para dar o bip ali. Está ok? Então, a lógica de programação é essa. O que está rodando aqui no loop? Toda vez que ele indica, por exemplo, ou ele indica ou ele constata, fica rodando. Na hora que eu apertar o botão, e aqui ser height, height, ou alto, ou ligado, ou pressionado, Então, ele vai fazer o seguinte. Toda vez que ele identificou que o botão 2 aqui, o botão 1, na verdade, aqui ele está no pino 2. O botão 1, ele foi pressionado, ele vai fazer outra verificação. O que ele vai fazer de verificação? Aqui, então tem um C dentro de um C. Então, tem outras condições. Se aqui for alto, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se o valor que está na variável, aqui, na variável contador 1, ele é maior ou igual a zero. E também, é uma segunda condição, se o contador BT1, o mesmo valor que está lá, ele é menor ou igual a 8. Se essa resposta for positiva, o que ele faz? Ele vai, no contador BT1, ele vai adicionar mais 1. Se era zero que estava lá, agora essa variável, ela tem o valor 1. Entenderam? Tá. Vamos supor que eu vou pressionando várias e várias, várias vezes. E daí, vai chegar um ponto que o contador BT1, ele vai estar no valor 8, e vai estar depois no valor 9. Quando lá estiver valor 9, por exemplo, aqui foi somando, já temos ali na variável um valor 9. Quando eu apertar mais uma vez, ele vai verificar lá. Ele vai fazer a leitura do botão, vai ver lá que lá tem o valor 9. Esse valor é maior ou igual a zero? Sim. A outra condição, esse valor, ele é menor ou igual a 8? Não, ele não é menor ou igual a 8. Ele já é maior que 8. Então, nisso, ele não atende a essa necessidade. Então, ele não vai somar mais um. O que ele vai fazer se for uma resposta negativa? Ele vai voltar aqui o contador para zero. Entenderam essa lógica? Ele vai somando, somando. Mas eu tenho uma condição. Essa condição, para ela ser executada aqui, o valor que está nessa variável, ela precisa estar entre zero, ser maior ou igual a zero, e ser menor ou igual a 8. Então, quando for 8, ainda atende a necessidade. Quando lá tiver o valor 9, já não atende. Daí, ele executa isso daqui. Ele vai voltar o contador para o zero. Está ok? E assim funcionam todos os outros botões. Quando ele entra na condição, que é uma condição positiva, além de somar, além de somar, mais um, mais um, quando é assim, mais, mais, ele adiciona mais um. Então, é zero, um, dois, três, e por aí vai. Ele vai aqui no pino 7, que é onde está o nosso buzzer aqui. Ele vai tocar na frequência aqui, 1200, esse bip. daí você vai variando aqui para ver o acordo de bip. Vai dar um delayzinho de 100, então é um bip rápido. E desliga, tá? Tem que ter esse no tone. E esse no tone tem que ser no minúsculo, e o tone aqui tem que estar maiúsculo, senão dá erro. Ok? Liga e desliga o bip. Depois ele liga e desliga o pino 6. O que tem no pino 6? O nosso LED. Então, toda vez que houver um pressionamento de botão, isso vale para todos os botões, ele vai dar um bip e vai piscar o LED. Então, é uma constatação visual e uma constatação sonora de que foi acionado. Beleza? Então, vamos lá agora aqui entender o conceito de funcionamento do botão de verificação. Então, toda vez que eu for apertando, vai atribuindo valores, tá? Para a variável lá que a gente criou como contador. Vou atribuindo. Esse botão aqui, o que ele faz? Qual é a condição que ele tem? Se ele for pressionado, se ele for pressionado, como está aqui, vou vir aqui para baixo, esse daqui é o Digital Read 5, que é o nosso botão 4. Se ele for pressionado, se ele for pressionado, ele vai dar o toque e o bip já de cara para dizer que ele foi pressionado. aí ele vai fazer uma verificação aqui. Ele vai fazer uma verificação. Se o contador BT1, ou seja, a variável BT1, ela for igual, igual, que significa equivalente, for de fato igual, quando é um igual, só ele atribui o valor, quando são dois iguais, ele compara. se for igual BT1 sem A1, outra condição, BT2 sem A2, outra condição, BT3 sem A3, ele executa isso daqui. Então, ele vai ter aqui o serial print, que vai imprimir no monitor aberto, e ele vai ligar o pino aqui do relé, que poderia ser o nosso, poderia ter o nosso atuador solenóide, mas nesse caso tem o motor. Ele vai ligar, ele vai dar um tempo e vai desligar. Então, no caso de uma porta, óbvio que o solenóide, ele seria uma opção melhor, porque na hora que estava correta a senha, ele acionaria lá, ou seja, ele abriria o trinco, ele mantém o trinco aberto, ou seja, a tramelinha ali, o pino da porta, e depois de dois segundos, ele solta. Ou seja, se a porta não for aberta, ela vai ser fechada novamente, vamos supor que a porta está aberta, ele voltou para o lugar dele, depois que a gente bater a porta ali de novo no local, ela vai fechar, ela vai ficar fechada. Então, por dois segundos, ele faz isso. E depois de executar, isso, ele zera a senha novamente. Então, todos os valores que tinham aqui de novo, contador BT1, contador BT2, contador BT3, volta para zero. Ou seja, está pronto para novamente entrar no processo de senha. E nesse caso, como mencionado, a senha aqui, é senha fixa. 2, 4, 2. Ah, mas eu me perdi na hora de fazer o pressionamento ali e tal. Simplesmente, eu esqueci qual que foi o valor que eu atribuí durante o pressionamento. Eu clico para verificar, porque toda vez que ele não tem uma resposta positiva, o que ele faz? Ele zera. Ok? Então, essa é a lógica. Então, vamos colocar para rodar a simulação aqui. Aqui, está sendo, no serial print, é para mostrar os valores que estão nessas variáveis. O varial BT1, BT2 e BT3. Então, é só para a gente mostrar o que fica acontecendo ali dentro do programa. O que ele vai recebendo de informação, conforme a gente vai realizando aqui os comandos. Então, vamos ver. Botão 1, eu vou apertar ele uma vez. O que vai fazer aqui? Vai piscar o LED, vai dar o BIP, e a variável BT1, ela vai receber o valor de mais 1, depois mais 2. Vamos lá, um clique só. BIPou, acendeu o LED, e perceba, o BT1 agora tem 1, o BT2 tem 0, e tem 0. Opa, vamos de novo aqui. 2, 3. Agora vamos para o próximo botão. Tá? Aí independente, independente, não precisa ser a ordem. A questão é que toda vez que você vai pressionando, vai alterando o valor respectivo do seu, da sua variável. Mas, óbvio que é mais fácil a gente lembrar, por exemplo, a senha 2, 6, 8, 3, 4, 5. Agora, aí vai da memória de cada um. Agora, perceba aqui, nesse momento, o sistema ali, ele tem a informação que o BT1 equivale a 3, o BT2 equivale a 3, e o BT3 equivale a 4. Então, eu teria ali a informação que está sendo gravada no sistema, senha 3, 3, 4. Quando eu clicar nesse quarto botão, ele vai fazer a comparação entre o botão 1 e a senha 1, botão 2 e a senha 2, botão 3 e a senha 3. Só que veja aqui, a nossa senha é 2, 4, 2. Então, a senha está errada. Se ele tiver uma resposta negativa ali para a condição, o que ele vai fazer? Ele vai zerar tudo. Então, no primeiro momento, vamos mostrar essa situação. Vou clicar aqui. Bipou. Não aconteceu nada, digamos assim, a porta não abriu, não funcionou o sistema. Por quê? Porque a resposta estava errada, a senha estava errada. E o que ele fez? Zerou de novo. Agora, vamos colocar a senha certa. Senha certa é duas vezes aqui. quatro vezes aqui. Dois, quatro. E a senha três aqui. Dois. E agora, eu fico olhando o motor aqui, porque ele só vai ligar por dois segundos e depois ele vai desligar. Aí, eu apertaria por último esse daqui. Está vendo que o motor rodou aqui um pouquinho durante dois segundos e, novamente, também, depois de executar essa função, ele zera a senha e fica apto a ser realizado novamente. Então, basicamente, é isso, galera. É um sistema de aberturas através de senha. Como mencionado, poderia ter mais dígitos. É só incrementar aqui a quantidade de botões. com esse conceito, digamos, de acessibilidade. Então, por isso, a gente tem o LED, por isso, a gente tem o BIP, atende ali as limitações na questão de deficiência auditiva, deficiência visual e ficaria bem acessível. Está ok? E aí, a complementação vai de cada um. A ideia é dar o conceito aqui. Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Lembrando que em breve eu vou fazer na prática esse daqui. Ali o projetinho. Falou?